Olá pessoal, eu estava passando aqui, eu vi essa pedra aqui, próxima aqui da pedra da Lara, ela está ali aqui não dá pra ver, aí eu vi essa pedra aqui pessoal aí eu resolvi, vou subir em cima dela vou subir, vou dar aqui a câmera da minha esposa rapaz é lindo hein, sensacional pessoal, muito lindo, muito lindo, nunca tinha visto minha esposa está com medo de subir? não, tudo não é comigo não bora mulher, salve aí, não, eu assisto nos vídeos a imagem não sabe o que tu vai perder aqui, olha pessoal, que maravilha aqui, olha o tamanho dessa pedra aqui em cima ela fica dentro da água, em cima da água pessoal, ela fica dentro da água maravilha pessoal, muito lindo, a pedra da Lara está ali como vocês estão vendo pessoal peixe batendo valeu a pena viu, ter chegado até aqui é cheio de peixe aí pessoal, e fundo também tá 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 muito linda muito linda olha aí tô pertinho da pedra aqui, perto da água aqui ó aqui é alto pessoal olha aí dá pra tu vir, né não, é o meio dele não, aqui é, 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 olha aqui, calango diferente em cima da pedra, sim olha aqui, olha pessoal, que espécie de calango pessoal, de lagartixa E aí A CIDADE NO BRASIL Eu já passei tudo por baixo aqui Olha pessoal, você está vendo que a água chega parada Por que a água parada assim? Você não vê a água correndo Quase não tem corrente a água Porque é fundo, aqui é muito fundo O que é? O que é? Aranha? Cadê? Onde? Onde? Que? Caiu foi? Não, não foi. Cadê? Onde? Cadê? Está escondendo para não ser chamada aí. Estou vendo? O peixe está cego dos olhos. Estou vendo. Eu pego para estar de olhos. Tira o olho. Estou vindo para cá, tu vai ver. É uma coisa que nunca vi na vida. É quase o plano. É quase o plano. É o caramba. É muito sério. Cadê? Muito lindo, pessoal. Muito lindo. Olha, dá para correr. Dá para correr. Dá para correr. Tu fica com medo. Olha, pessoal. Fala a verdade. Eu não... Eu não canso de mostrar pedra. Toda hora eu quero mostrar. Olha. Olha, deixa eu ver. Aqui eu sei nada mesmo. Se eu pular, se eu correr aqui, eu pulo direto na água. Sensacional. Então, sai de coisa aqui. Tem um negocinho frio. Hum? Olha, pessoal. A água entra por baixo da pedra aí, olha. Então, sai de coisa aqui. A água entra por baixo da pedra. Olha. Olha os peixes batendo. Aqui é cheio de peixes de baixo aqui. E, olha. Olha... E. E. Quero mandar um alô para os amigos do canal aí, vou sentar aqui nessa maravilha. Lembrando aí o nome dos inscritos aí, lembrando de um aí, é o que é isso aí, mulher covarde, de alguma mulher, eu vou dizer. O que foi? Ali foi uma folha, quando foi uma folha que deu nela ali, ela fica com medo. O que foi? O que foi? Um garranche enganchou na bolsa dela e ela pulou com medo. O que foi? O que foi? O que foi? Não parou nada, não quero ver tudo parado. O que foi? O que tu viu aí? O que? Ah, esse chique aí? Essa borrachinha aí? Pessoal, eu vou mandar um alô para os meus amigos aí do canal aí, inscritos aí. Mandou um alô para a Jaryane, Sueli Amorim, um abraço, Taiane, receita da Nayane, meu amigo, John do Brape, um alô para você aí, um alô para a Ney aí, muita gente pessoal, a gente acaba se esquecendo aí, viu? Mandou um alô para todos vocês aí, mandou um alô para o meu irmão Gilberto aí, Gilberto aí que está em São Paulo, um alô para o meu irmão, um alô para o meu irmão, é da Espanha lá, qual é o nome dela? Lili, é outra lá do Egito, Josete do Egito, um alô para você aí, viu? E todos vocês pessoal, que a gente acaba se esquecendo na hora, falou para todos vocês aí, aqui eu vou encerrar o vídeo pessoal, espero que vocês gostem do vídeo aí, compartilhe esse vídeo pessoal, para ajudar o canal aí, Jaryane Matos, olha que lugar maravilhoso, Jaryane, se quiser vir conhecer aqui, outro amigo dos canais aí, pode marcar aí que a gente traz aqui, viu? Muito lindo, olha pessoal, o curioso é que aqui tem uma espécie de lagartixa, meio disquinha, pequenininha mesmo, não sei se dá para ver no vídeo aí, olha aí, olha, ele entrou na louca, as coisas estão sorrindo ali, quase esmaias por causa de um stick, aqui pessoal, enquanto mais fica mais tarde, mais fica bonito, viu? Por causa do sol, bate na pedra, aí, tira a visão, né? Fica claro demais. Aqui dá para fazer sabe o que? Uma live aqui. É, Leide? Dá para fazer uma live aqui. Tu não quer vir aqui não? Tu não quer vir aqui não? Tu não quer vir aqui não? Não. Faz o que? Tu não quer vir aqui não? Não, eu não posso fazer uma live. Uma live. Sim, que pegue. Aqui pega sinal, mas não é hoje não. Tá, sim. Bora, gente, tá tarde. Bora. A gente tem que pegar só pra ele dar. Olha, o pessoal dá vontade de pular nessa água aí, olha. Valeu, inscreve no canal aí, viu? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.